Oi pessoal, aqui estão os professores de Bititá mais uma vez, saindo de uma reunião da luta pelo reajuste de 33,24%. Reajuste já! Reunião aqui para sair para o movimento em Irecê, da Paralisação Nacional. O vereador Giovanni também está aqui dando uma forcinha para os professores na luta. Ok. Então os carros já estão saindo aqui, ó. Daqui a pouco. E é isso aí pessoal. Inscreva-se no canal e bititá em sua história, professor Pedro. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações e os novos vídeos. Tchau, tchau. Até o próximo.